Pois é, senhoras e senhores, o nosso querido e maligno oponente está de volta. Vocês provavelmente já devem ter visto aí os dois primeiros vídeos que a gente enfrentava o Matt aqui no canal. E pra quem não sabe quem é Matt, basicamente é um personagem aí dos jogos de Nintendo Wii, tá ligado? Que acabou ganhando bastante popularidade, foi aparecendo em outros jogos, enfim. Ele é um dos personagens mais fodões da franquia que ele participa. E bom, ele decidiu trazer a sua fodelância aqui também no Friday Night Funkin' até porque algumas das músicas dele são as mais difíceis aí que a gente já enfrentou na face da humanidade. E é exatamente esse tipo de música que veremos aqui na terceira semana do Matt, tá? Primeiramente, eu vou deixar uma coisa bem clara desde já, tá? Esse mod aqui se trata de um mod fanmade, tá? Ou seja, ele não foi feito pelo criador oficial. Porém, o criador do Matt não só viu essa continuação fanmade como ele também gostou e aprovou completamente, tá? Então, basicamente, isso aqui tem a bênção do próprio criador da parada. Apesar de não ser canônico e não ser oficial, tá ligado? Eu vi muita gente vindo me falar a respeito desse mod aqui, até porque a galera acompanhou as nossas primeiras apanhadas aqui no canal, por assim dizer. Pelo menos meus dedos já estão bem preparados, né? Então, espero que eu acabe não morrendo muito jogando essas músicas aqui. Mas, enfim, sem mais delongas, já deixa o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito a fortalecer o nosso canal e o trabalho que a gente tem feito aqui também. Até porque aqui são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin', tá? Então, se inscreve aqui se você ainda não está inscrito também. E não se esqueça também que temos camisetas na nossa loja, tá? Inclusive, tá rolando uma promoção muito foda lá, onde você compra um moletom e consegue ganhar uma camiseta de graça colocando o cupom UMA CAMISETA lá no seu carrinho de compras, tá? Inclusive, essa camiseta que eu tô usando agora é exatamente da minha loja, tá ligado? Da Mônica, do Doki Doki Literature Club, tá? Você gostou? Quer ver mais umas estampas que a gente tem? Então, vai dar uma conferida. O link tá aqui embaixo na descrição. Você não vai se arrepender. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto para o que interessa. Puta que pariu. Já começou com uma frase linda aqui, tá ligado? O médio vai acabar com a porra da tua raça, meu nobre. Legal. Bacana. Bom ver ele de volta. A música tá diferente? Tá diferente, tá diferente a música. Tá meio remixada com a música do jogo oficial, tá ligado? Tá muito bacana. Bom, temos aqui então o E-Funking, senhoras e senhores. Agora ele tá só na bolinha de basquete, tá ligado? Eu acho que tá diferente essa tela de título, tá bem bonitinha aqui, tá ligado? Então, bom, aperte A e B ao mesmo tempo. Quem não sabe, isso aqui é uma referência ao Nintendo Wii, né? Você tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo pra começar a maioria dos jogos, tá ligado? Hoje em dia também não é muito diferente, só que é o L e o R no Switch, tá ligado? Aqui tem um aviso de segurança que aparecia também no Nintendo Wii, tá ligado? Bem bacana. É um toque aí que eles colocaram também no mod original. Bom, tá. Ok, o namorado aparentemente ele tá fazendo umas malhações. Eu acho que isso aqui também tava no mod, eu posso ter enganado, tá ligado? Eu tinha uma outra tela. Não me lembro bem, tá ligado? Porque faz um tempinho já, basicamente foi uma traumática experiência, então eu meio que esqueci de leve, tá ligado? Bom, vamos entrar aqui direto no que interessa, tá? Story Mode, certo? Ah, temos aqui as duas primeiras semanas. Ah, só um detalhe, a galera me falou que o mod do Match foi atualizado, né? O mod original do Match. Eu não trouxe ainda no canal porque eu vi as alterações que teve e sinceramente foram poucas coisas, pelo menos eu achei. Eu não achei que valia a pena trazer um outro vídeo com as mesmas músicas, só com notas diferentes e sprays diferentes. Então, eu vou esperar o criador lançar uma outra atualização, talvez com novas músicas. Aí eu trago pra vocês aqui, beleza? Só pra avisar pra vocês. Bom, temos aqui embaixo a Week 3, então. E temos quatro músicas, ao invés de três aqui, que seria o convencional, tá ligado? The True Finale, que seria o final verdadeiro, né? Temos as quatro músicas aqui, que são a Fist's Cups, né? Fist's Cups, seria tipo algemas nos punhos, não sei, alguma coisa assim. Wired Up, seria meio que prepare-se, aquecimento, alguma coisa assim, tá ligado? Deathmatch, que é a batalha até a morte. Deathmatch e King Hit, que seria a porrada do rei, tá ligado? Bom, vamos começar então aqui. Eu vou no hard, porque vocês já sabem, né? Vocês já sabem que o bagulho vai ser louco, então a gente tem que ir no hard pra ter mais graça aqui no bagulho. Ainda mais ainda, tá ligado? Bom, ok. Dá pra ver que a namorada perdeu os braços também. Namorado, provavelmente, também. Pra quem não entendeu, eles ficam no formato dos personagens do Wii, tá ligado? Que só tem, tipo, não tem braço. Só tem as mãozinhas e tem um formato específico. Bem bonitinho, tá ligado? Vamos lá, então. Eu assumi... Eu achei que você tinha ido embora de vez depois daquela noite. Por que diabos docentes tá aqui? Gostei que a boca dele fala, tá ligado? E a boca dele também fala. Vamos começar isso com facilidade. Eu quero ver se você ainda tem isso aí na sua veia. Oh, efeito sonoro? Aí, se eu começar fácil? Sério? Ainda bem que dá pra massacrar setas. Caralho. Música boa. Música boa. Ó, já gostei. Já gostei da batida da música. Legal que tá... A namorada tá segurando o letreiro de round 1. Tá ligado? Já vou ser nocauteado no primeiro round, provavelmente, velho. Nossa, muito legal. Dá pra ver também que ele tá meio que com os efeitos, tá ligado? De movimento, quando ele se move assim. Aparece meio que uma silhueta dele. Tá muito legal isso, cara. Ainda dá pra ver que o maluco é tipo flash. Tá ligado? É o Eminem flash. Já tô massacrando o botão, porque eu já tô confuso. O Matt, ele... Só a presença dele já me dá medo. Já sei que vai vir bosta, tá ligado? Por que você acha que ele apareceu no modo daquela árvore maldita lá, que eu fiz aqui no canal também? Nossa! Ó! Eu sei combar. Até porque apertando todos os botões é fácil, né? Gostei do cenário também. É basicamente uma arena, um ringue de... Um ringue de box, né? E, bom... Se eu saísse na porrada com ele, acho que eu teria um pouco mais de chance, tá ligado? Não sei. Ok. Tem bastante nota, mas não tá impossível. Meus dedos ainda não tão doendo. Se continuar assim, talvez comece. Caralho, esse mod tá muito bem feito. Só pelo fato de ser fan-made, tá ligado? Tipo, não ser pelo criador oficial, isso aqui parece muito oficial, véi. Tá muito bom, véi. Conseguiu o céu ficar mudando de cor completamente até a nuvem. Funciona muito bem isso aqui na vida real. Vamos ver, então. Eu acho que você não está enferrujado. Que tal darmos dois passos a mais? Vai ser o salsicha? Cada vez mais 0.5 do poder? Bora! Meu Deus! Foi uma nota muito no começo, cara. Cara, eu adoro os vocais do match, véi. Parece que ele tá xingando minha mãe, mas é muito legal, véi. É muito da hora, cara. Dá pra você ouvir claramente ele falando, ó. Escuta. Ó. Tá babro. Tá babro. Nossa, já... Mano, é muito... Já tá... Não tá tão treta quanto os outros até agora, pelo menos. Esquece o que eu falei. De novo. Estranho, parece que pra mim tá um pouco mais fácil do que pra ele, tá ligado? Tá vindo menos nota, véi. Pode mandar tudo. Banda tudo pra mim, véi. Eu já tô bem treinado com você, véi. Vou sentar você na porrada do lado desse ringue aqui. Que maldito. Eita, pô! Nossa, eu mutei. Cara, eu mutei na hora que eu tomei uma porrada, tá ligado? Parecia efeito do jogo, mas eu que mutei sem querer. Ha, ha! As notas passam muito rápido pro meu ver, tá ligado? Ó. Fez uns t-bag, véi. Fez uns t-... Ah, essas aqui eu pego, pelo amor de Deus, né? Fez uns t-bag. Fez uns t-bag. Parece que ia falar fire it off, sei lá, mano. Tipo, vamos sair na porrada, tá ligado? Tá louco pra descer a porrada na gente? Tá suado. A mão dele tá tremendo. Opa! Terceiro round. Bora, 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 bora. Próximo. Eu vejo pela cabeça da namorada se o bagulho vai ser louco ou não, sabe? Começa a mexer a cabeça que nem uma desvairada, aí o bagulho vai ser louco, tá ligado? Eu acho que você ainda tem isso no seu espírito. Preciso admitir, você é muito bom. Ele tá dando um sorrisinho, ó. Por que ele tá tendo um ataque de... Por que ele tá tendo um bagulho ali atrás, véi? Calma, véi. Bascobe de putu. É divertido treinar com você, garoto, mas ainda não quero facilitar pra você. Ih. Caralho. NOOOOO! Não deu nem tempo de falar o tweet, o 1-go que já foi, véi. Olha a namorada. Ué, a namorada tá louca, tá louca. Cara, tá muito louca. Nossa, por que eu reclamei que tava fácil? Ah, ele tá sonhando, tá gostando. Tá gostando de botar tudo no nosso talo. Olha a namorada. Mano, a namorada, ela... A namorada é um robô, véi. Tá confirmado. É um robô que tá com defeito, véi. Troca a pilha dela que o bagulho tá louco, véi. Ah! Ah! Ok, não tá Tá doendo um pouquinho, mas não tá doendo tanto Tá tudo certo por enquanto, não tem assim, por favor Não quero ficar sem meus braços hoje Ah, se bem que eu já tô sem meus braços no jogo, né Isso não foi intenso não, o jogo Cara, tá muito horraba E a música tá muito boa Tá muito da boa Ah Nossa Meu Deus Começou, começou Começou a ter As epilepsias do Pokémon Foi Mano, olha aquela namorada Tá louca, tá louca Calma, filha da busca, vai quebrar o pescoço assim Você está pronta para o seu desafio final Nem fodei do Babop Ai, meu Deus Ok, isso foi mais... Ela tá mais lenta do que a última música Isso é um bom sinal Ah Ok Ok Ok, a música tá um pouco mais lenta do que a última, que é bom Esquece Esquece Só falo, bosta Ah É muita noite É muita noite É muita noite É muita noite Uma em cima da outra Mas se eu erro uma Já cai toda a barra Eu vou ficar apertando tudo Nossa Não faz isso comigo Ah não Ah não Ah, vou quebrar Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Hoje eu quebro, hoje eu quebro Calma Tá tudo bem Passou Ai, meus punhos tá doendo um pouco, velho Ah É porque eu boto força assim, sem apoiar Eu fode com tudo Ah Não, de novo não Não, para de botar Não, muta a música A música tá boa, pelo menos Uh Uh Ai, agora tá doendo Agora tá doendo de novo essa bosta Ai, vou ter que passar meu artiolate no braço Ah Pelo menos uma fácil, né Uma que eu faço sem massacrar nada Agora que se foda também Ah Ah Ok, ficou fácil de novo Uh Uh Sua namorada vai enrolar a língua Vai enrolar a língua A língua dele vai virar um nó Ah Não me posso Ah Não posso parar Ah Merda Vou olhar pro lado um pouco Ai Ai, meu dedo Ai, não é hoje Ai, de novo Ah 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 Aquela teclada Que Ah Uh Uh Ai Meu dedo Ai Ai Meu braço tá doendo já Meus dedos também Eu não aguento mais Para de ter Para de ter Para de ter Essas crises epiléticas Pelo amor de Deus Você ficou em paz com o Matt Por enquanto O fim Eu gostei que essa namorada Tá parecendo a cobra Que saiu do vazinho Do 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 Dos árabes, tá ligado? Que fica tocando a flotinha Sai a cobrinha assim Parece a namorada A cobrinha que acabei de namorada E dá pra ver que a gente fez as pazes mesmo Porra, nessas horas eu preferia não ter braço Honestamente Igual eles, velho Só até a mãozinha voando Tá ligado? Ai, puta Que pariu, velho Bom, senhoras e senhores Mais uma vez eu fudi com meus braços Tá ligado? Então, meus parabéns aí Pra gente por mais uma jogatina Pelo menos a gente conseguiu passar de primeira Tá ligado? Apesar dos pesares Mas enfim, gente Sinceramente Se vocês não me falassem Que isso aqui se trata De um mod fanmade E não feito pelo criador original Do mod do Matt Eu juro pra vocês Que eu ia achar que é oficial Tá ligado? Tão foda que tá isso aqui Honestamente Eu tô quase torcendo Pro criador do Matt Pegar essa pessoa que fez esse mod E fechar uma parceria junto com ele E acrescentar essa semana No jogo oficial Tá ligado? Porque sinceramente Tá muito foda Tá perfeito isso aqui Tá ligado? Os sprites As músicas Os efeitos sonoros As notas As quebradas de braços Tá tudo maravilhoso Tá ligado? Os gráficos especialmente Tá ligado? Algumas diferenças gráficas aqui e ali Ficou muito legal Muito do caralho E eu gostei muito Dessa semana 3 Por mais que ela não seja oficial Pelo menos por enquanto não, né? Mas enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado também Tá bom? A música acabou com meus braços de novo Então eu vou ter que botar eles no gelo Mais uma vez, tá? Comenta aí embaixo O que você achou do vídeo Se você não deixou o like ainda Já deixa o like pra fortalecer o trabalho Que a gente faz aqui Porque afinal de contas São braços quebrados todos os dias Especialmente sobre Fortnite Eu nem sei o que eu tô falando mais Foda-se Se inscreve no canal Pra não perder nenhuma novidade E é isso aí, galera A gente se vê na próxima aí Eu provavelmente vou ter que Treinar um pouco mais Minhas habilidades de boxe E não se esquece de conferir A nossa loja do canal Pra você conseguir estampas Tão lindas Quanto essa daqui Que eu não consigo nem segurar a estampa Tá ligado? Vai dar uma olhada na loja Que vale a pena E aproveita a promoção De compra um moletom E ganha uma camiseta Tá ligado? Um beijo pra vocês Valeu, galera Falou, até mais E tchau E tchau